Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, mostrou um ataque de CV3 aqui ó, muito insano, muito insano mesmo, eu achei muito da hora É, utilizando gole de gelo, bruxa, lançador e mocego Nossa, é muito massa, muito massa mesmo, e eu gostei A gente veio fazer uma guerra aqui ó, com a galera aqui do Cuca Racha E eu utilizei, cara, meti o louco com essa estratégia e me dei bem Mas é forte demais, cara, muito da hora E a galera aqui também, ó, tem uma galera que tem canal, eles fazem live aí ó, umas live top aí ó É o Extreme Clash Game e o Style Clash Se você quiser conhecer o canal deles aí, é show de bola Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, eu já agradeço Eu vou mostrar aí como que é executado, como fazer as entradas aí, como utilizar Você vai gostar, cara, é bem fácil, é bem fácil mesmo Eu nem treinei, eu nem dei umas treinadas antes, já meti o louco e me dei bem Então pode utilizar aí, é bem da hora mesmo e é fácil de executar Sabendo escolher o layout aí ó, é GG Eu fechei esse 12 aqui ó, com essa estratégia, com bruxo e no cego e lançador Nesse aqui eu usei gole de gelo, eu acho que é melhor com gole de gelo E no 5 aqui ó, que eu ataquei, eu tirei 78% e eu usei gole de pedra Aí deu merda Mas eu acho que se eu uso o gole de gelo aqui, teria dado melhor Porque a ideia tava top, porque a minha ideia aqui ó, era soltar os gole de pedra Soltar os 3 aqui ó, as bruxinhas né, os lançador e entrar com o carrainha e o guardião aqui ó Eu soltei o rei nesse coletor aqui pra ele vir pra cá ó, só que ele rodou pra cá Mas a ideia era entrar aqui ó, com o carro, utilizando o carro Pro carro vir até o centro de vira, porque não tem como você levar pulo Então você tem que abrir o muro, utilizando o carro E chegar aqui ó, eu pego essa região ó Só que aqui ó, os heróis, esses heróis aqui chamou as minhas tropas praticamente todas pra esse canto aqui Aí elas rodou, e não pegou esse miolo ó Porque a minha ideia era pegar tudo aqui né, e eu entrar com os mocegos aqui ó Eu entrava com os mocegos aqui e entrava com aquela campinha aqui ó, pra pegar essa torre do mago Aí eu precisava usar o gelo só aqui ó Só que aí como não pegou aqui ó, tinha umas teslas, aí os mocegos esparramou e virou uma doença Mas eu achei bem da hora, a primeira vez que eu utilizei, o primeiro foi esse aqui né, que eu acho que eu usei errado E no segundo eu já petezei ó, muito show cara Eu achei da hora demais, muito fácil de usar Eu vou mostrar aqui ó, rapidão aqui ó Se eu uso o gole de gelo, eu acho que teria dado bom Porque quando eu soltava o gole de gelo aqui ó, os heróis vinham pra cá ó Aí ó, os gole de gelo congelavam eles e as tropas pegavam mais rápido Ó, o rei aqui ó, errei a doença do rei, era pra ele vir pra cá, pra cá e ir pra dentro Tá vendo? Eu solto os três gole Ó, o carro, o carro tem que garantir que ele abre até o centro de vila Porque a garantia pra pegar o centro de vila é o carro Eu acho que aqui atrapalhou muito também ó Aí tá vendo? Eu usei o poder do gordião, não pegou essas tropas aqui ó, só pegou a rainha Que merda hein Ó, eu joguei uma furia aqui ó Ó, o bonde rodou lá, morreu tudo ó Ó, a rainha agora vai pegar só aqui ó, e vai ficar muita defesa aqui ó Aí ó, aí acabou dando merda ó Aí aqui ficou essas essas aqui ó, minha ideia era pegar isso aqui ó Os mocegos vinham pra cá ó Aí como as tropas rodou Aí o mocego foi ripado Aí que merda Mas a ideia é top cara, eu vou mostrar o outro ali com um gole de gelo É muito show, é fortíssimo, achei massa demais É a primeira vez que eu usei, já me dei bem ó Um 78 e o outro PT É, tá bom Eu acho que eu errei aqui só no gole de pedra Mas eu vou mostrar o outro ali ó, se você curtiu Só você fazer as tropas e treinar Eu nem treinei, mas você pode treinar aí no seu clã Que você vai se dar bem aí O PT foi aqui ó Esse aqui já utilizando gole de gelo Bruxa e lançador Aqui ó É bom porque o carro O carro abre esses muros Quando chegar aqui ó Uso o poder do Gordião Porque tem muita defesa aqui ó E o carro estando blindado pelo poder E ele consegue chegar no centro de vila Aí eu pego Yeti, dois Yeti E uma Valkyrie e um E um Bárbaro Pra não conseguir pegar o CV Exatamente Aí minha ideia foi aqui ó Se eu tenho uma bruxa Já pra ir limpando aqui Outra aqui Já pra ir dando uma afunilada E entrei com cinco gole de gelo Solto cinco gole de gelo Entro com o carro Mais ou menos aqui no meio Solto as bruxas em linha Os lançador em linha E entra com o rei, rainha e Gordião E segura a campeã Aí o bonde cai aqui pra dentro O muro vai estar aberto Eu utilizo uma fúria aqui ó E uso o poder do Gordião Porque tem muita defesa batendo O carro consegue chegar Chegar aqui ó Eu jogo uma fúria pro carro Garantir que o carro Pegue o centro de vila E pega o centro de vila E já ativa o castelo Porque se não ativar aqui Quando entrar com o mocego O castelo ri pra eles Então tem que esperar ó Que o carro já ativava o castelo Aí eu entrei com o mocego aqui ó E aqui eu de outra bobeira ó Porque eu entrando com o mocego aqui Igual minhas tropas vêm um pouco pra cá Pra cá Eu fui e entrei com a campinha aqui ó Ó a burrice Eu entrei com a campinha Só por causa dessa torre do mago ó Só que aqui eu poderia congelar ó Ó o vacilo que eu dei aqui ó Eu poderia congelar aqui ó E entrava a caíroína aqui ó Poderia soltar ela aqui ó Soltava ela no Gordião aqui Pra ela pegar essa outra torre do mago ó Só porque só tinha essas duas Esse é o tal do mula Porque as tropas que veio aqui ó Que rodou uma bruxa aqui E pegou essa torre do mago E só tinha essas duas Eu entrei com a heroína aqui ó E outra Ó a campinha Eu pegaria aqui Mas essa campinha aqui ripava a minha ó E aqui já dava ver ó Ripou o meu mocego Então Quando é assim ó Deixa pra Usa o gelo assim E usa a campinha aqui ó Mas a ideia Fazer uma entrada Pra pegar o centro de vila Pegar muitas torres do mago Quanto mais torres do mago pegar Melhor Então se você for atacar Outro tipo de layout Dá uma prioridade Ver se dá certo De você utilizar o carro Que você consiga pegar Muitas torres do mago E quando tem que ter Alvo único também Se tiver for muito Pra ele já complica Porque ripa o mocego E garantindo o centro de vila E pegando o máximo possível De torres do mago É GG Aí ó Aqui embaixo aqui As bestas Tava tudo terrestre Aí por isso Que eu tive a ideia De vir com esse ataque Nesse layout Porque só tinha Essa torre do mago E essa que ripava o mocego E o cara moscou Então se você pegar Esse tipo de layout Assim ó Esse layout Que não é a primeira vez Que eu vejo ele em guerra Mas é top Cara Esse ataque aqui É bem fácil Eu vou mostrar aqui Como foi executado Se você gostou aí Do ataque Já deixa aquele like O like ajuda demais Ó a ideia Ó uma bruxinha Já pra dar uma afuniladinha Aqui e aqui ó Ó Já pra afunilar Pra pro bonde não rodar Eu vou entrar ó Os 5 golos de gelo O carro atrás E as bruxinhas Ó Solta as bruxinhas O lançador em linha E entra no rei A rainha e o gordião No rumo do carro aqui ó Que o carro vai abrir Ó Joga uma fúria Ó O bonde agora limpando ali O bonde cai pro miolo Ó Ó Caindo pro miolo Chega aqui Usa o poder do gordião Pra garantir que o carro Chega até o centro de vila Ó Ó Mesmo se a tropa roda Que é É bem provável que roda Esse tipo de layout aqui Mas o O ziet do carro Pega o centro de vila Jogando a fúria É verdade Ó Aqui tá vendo A bruxinha vai pegar Essa torre do mago Aqui ó Já pegou O outro disseminador Ó Tá vendo Só vai ficar essa torre do mago E essa E eu mosquei Mas o ataque é mesmo Eu errando Olha aí Deu bom Ó Vou entrar com a campinha Utilizei um gelo E ainda entrei com a campinha Olha que bobeira Que burro Olha aí Eu tive que usar Dois gelos Mosquei demais A campinha Eu deveria ter entrado Com ela aqui agora Porque eu só fiquei Com gelo Ó Só fiquei com gelo E a campinha minha Vai praticamente Ficou sem vida aqui Ó Aqui ó Congelei Mas aí ripou Os moncegos Ó O gelo vai acabar Olha aí O tanto de moncegos Que tinha aqui O ator do mago Ripou Só que as bruxinhas Cara As caveirinhas Distraem As defesas E as bruxinhas Mas a rainha Vem ripando Ó O moncego me limitou Pegou as bestas E já era Olha aí Tanto que é da hora O único erro Que eu vacilei Aqui Que eu cometi Foi de ter soltado A campinha ali Se eu solto aqui Tinha sobrado um monte De moncego O PT teria sido Mais top Mas olha aí Olha o tanto de bruxa Viva É Foi swag Rainha Nem precisou usar o poder Olha que show Guardião viva Já era Passou o carro E literalmente Cara Eu gostei demais Demais mesmo Vou usar sempre Pegar um lealtinho Propício Para você utilizar Que dá para utilizar O mocego Em uma lateral Você vai Petezar em geral Nas tropas Essas aí 12 bruxas 5 goles de gelo 9 lançador Eu levei Um mago festeiro E 3 arqueiras Já para ir limpando Onde o mocego passar 6 feitiços De moncego 1 fúria E 3 gelo E peguei 2 yeti No castelo Uma valquíria E um bárbaro E fúria E o carro Esse ataque Como não tem como usar Pulo Aí Se tiver o super QM Já pode ajudar Talvez o CV Está mais próximo Você pode utilizar Outra máquina Porque aí Você consegue abrir o muro Mas como esse Não tem o super QM Aí o carro Para garantir Chegar até o centro de vila Para você garantir o centro de vila Caso der merda Você tira duas Mas é show demais Eu gostei demais Muito da hora Então é isso aí Um ataque muito insano É até fácil de usar Pode treinar aí Que você vai se dar bem Espero que tenha gostado Não esquece de deixar seu like Seu like é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ative o sino Para você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço para vocês Tchau 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 Tchau